Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer a flor Caltri. Ela tem um modelo de base triangular, o que deixa esse modelo bem diferente. Vamos começar a nossa aula, então? Aqui, eu vou usar o vermelho, barroco multicolor pra flor, um tom do barroco verde e o barroco mesclado 9900. A agulha para crochê número 3,5. Iniciamos fazendo 6 correntinhas, fecho formando a argolinha inicial. Depois da argolinha inicial, subo 3 correntes e vou começar a trabalhar em ponto alto. Faço a metade do meu ponto e deixo na agulha. Laçada, faço a metade do meu ponto e deixo na agulha. Pego todas as laçadinhas de uma vez só. Novamente, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Volto na argolinha inicial, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Pego as 3 laçadinhas de uma vez só. Faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Pego as 3 laçadinhas de uma vez só. Dou uma puxadinha aqui pra que caibam todos os pontos dentro da argolinha. E vejam só como ele começa a curvar. Porque olha o nosso miolinho, que diferente que ele fica. Vamos pegar de 2 em 2 pontos altos juntos até completar os 12. Então, aqui temos 1, 2 e 3. Porque a cada 2 pegos juntos, nós contamos 1. Então, vou para o quarto. Faço o meu ponto alto e deixo na agulha. Faço metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Quando eu tenho as 3 laçadas, eu pego as 3 em uma única vez. Então, dessa forma, a cada 2 eu conto 1. Até completar 12 pontos. Terminei os 12, ficando com 24 pela metade. Fechando 2 juntos, fico com 12 pontos. Fecho na primeira laçadinha com 1 ponto baixíssimo. Então, finalizei o miolinho. Para reforçar o miolinho, para que possamos fazer as pétalas, faço 2 correntinhas. E para cada ponto que eu tenho aqui na minha carreira do miolo, eu vou trabalhar 1 ponto baixo. Até finalizar, ficando com os 12 pontos baixos em volta do miolo. Com os 12 pontos altos finalizados, agora eu começo a trabalhar as pétalas. Faço 2 correntes e nesse mesmo ponto, faço mais 4 pontos altos. Então, coloco todos juntos no mesmo ponto da carreira de base. 3 e 4. 2 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e prendo com 1 ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço 1 ponto baixo. Próximo ponto, vamos novamente fazer a próxima pétala. Prendo 1 ponto baixo, faço 2 correntinhas e 4 pontos altos. Então, temos 2, 3 e 4. Finalizei os 4, 2 correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais 1 ponto alto. No próximo ponto, eu faço só 1 ponto baixo. Desculpa, aqui faço 1 ponto baixo. Terminei as 2 correntinhas, 1 ponto baixo, vou para o próximo ponto, mais 1 ponto baixo. E aqui, novamente, inicio a próxima pétala com 1 ponto baixo, 2 correntinhas, faço os 4 pontos altos, 2 correntinhas, novamente, e prendo com 1 baixo. Então, entre cada, entre 1 pétala e outra, nós ficamos com esse pontinho baixo, que vai dar sustentação para trabalharmos depois os picozinhos no verde. Então, repetindo, 1 ponto baixo, vou para a próxima, mais 1 ponto baixo. 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo ponto, mais 1 pontinho baixo. Entre 1 pétala e outra, no próximo ponto, 1 pontinho baixo, que é o ponto para dar a sustentação, para colocar os picozinhos no verde. Dessa forma, eu vou contornar aqui, até ficar com as 6 pétalas. 6 pétalas finalizadas, agora, nós vamos trabalhar a parte verde. Então, como eu disse para vocês, entre 1 pétala e outra, nós deixamos 1 ponto baixo. É nesse ponto baixo, que começamos a trabalhar com o barroco na cor verde. Prendo 1 ponto baixo, faço 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e prendo com 1 ponto baixíssimo. 5 correntinhas, volto na mesma laçadinha do ponto e prendo com 1 ponto baixíssimo. 3 correntinhas, volto na mesma laçadinha do ponto e prendo com 1 ponto baixíssimo, formando o picô. Volto nesse mesmo ponto onde fiz o ponto baixo e faço mais 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas, que já ficam como argolinha para montar o triângulo. Venho entre 1 pétala e outra, no pontinho baixo que deixamos, prendo 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vamos trabalhar o primeiro picô. Prendo com 1 ponto baixíssimo na primeira laçadinha do ponto. Faço 5 correntinhas, volto nessa mesma laçadinha e prendo novamente com 1 ponto baixíssimo. Agora, 3 correntinhas, volto nessa mesma laçadinha do ponto e prendo com 1 ponto baixíssimo. Para finalizar o picôzinho, volto no mesmo ponto onde fizemos o primeiro ponto baixo e faço mais 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, já vou para o próximo ponto baixo entre 1 pétala e outra, prendo com 1 ponto baixo e vou repetir o mesmo processo. Olha que fofinha que fica a nossa flor com o picôzinho entre as pétalas. Nós vamos repetir o mesmo processo em volta de toda a flor. Agora, iniciando a confecção da base triangular, nós temos embaixo de cada pétala a argolinha. Posso vir em qualquer uma delas e vou começar a montar a base. Prendo com 1 ponto baixo, faço as 3 correntes, viro o meu fio para estar arrematando junto, conto as 3 correntes com 1 ponto e vamos fazer mais 3 para ficarmos com 4 pontos altos. Aqui, eu já vou formar um dos cantos, 3 correntinhas, volto nessa mesma argolinha e faço mais 4 pontos altos. 2 correntinhas e na próxima argolinha, eu vou fazer a lateral do triângulo, então eu trabalho só 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. Então, olha como estamos até agora. O canto, 4 pontos altos e 4 pontos altos. 2 correntinhas e fizemos a primeira lateral, fazendo 4 pontos altos. Então, agora, 2 correntinhas e vamos trabalhar novamente o próximo canto. 4 pontos altos, 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. Dessa forma, vamos trabalhar até formar os 3 lados do triângulo. Em uma argolinha, nós vamos trabalhar o canto, fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. No próximo, na próxima argolinha, vamos trabalhar só 1 bloquinho de 4 pontos altos pra formar a lateral. Vamos ver aqui como está ficando, então, olha só. Aqui, nós vamos formar 1, 2 e o terceiro canto aqui. Então, vou seguir agora, fiz os 4 pontos altos, no próximo eu faço canto com os 2 bloquinhos de 4 pontos altos. E aqui, pra fazer a união, na última argolinha, 4 pontos altos, montando as 3 laterais do triângulo. Finalizei o meu triângulo, os 3 lados prontos. Agora, vou caminhar com o baixíssimo, até chegar aqui as correntinhas, onde vou iniciar mais uma carreira, repetindo o mesmo processo. No canto, os bloquinhos de 4 pontos altos, 3 correntinhas e na lateral, vamos trabalhar 2 correntinhas entre os blocos e os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, fiz o canto, 2 correntinhas e já tenho aqui o espaço pra trabalhar 4 pontos altos, faço 2 correntes, mais 4 pontos altos, no próximo, novamente, o canto. Então, vamos seguir o mesmo processo em volta de toda a carreira. Aqui, nós já temos o triângulo prontinho. Vamos agora pra carreira de acabamento. Essa carreira, nós vamos contar como a carreira final, pra que depois possamos unir os nossos triângulos em vários formatos, podendo confeccionar variados tipos de peça. Aqui, eu vou trabalhar os cantos com ponto alto duplo, porque eu inicio já fazendo 4 correntinhas, e vou trabalhar os pontos altos duplos só no canto, pra gente deixar ainda mais evidente os 3 cantos. Assim, a hora que formos unir, ele fica com o caimento bem certinho, bem retinho. Então, 2 laçadinhas na agulha, e tiro de 2 em 2, formando 4 pontos altos duplos. Nos cantos, vou fazer 4 correntinhas. 2 laçadinhas na agulha, e novamente, mais 4 pontos altos duplos. Essa é a única diferença da carreira. Na lateral, seguindo, fazendo os blocos de 4 pontos altos, 2 correntinhas entre eles. No próximo canto, novamente, repetimos o mesmo processo que fizemos agora. Os 4 duplos, 4 correntinhas, e 4 pontos altos duplos, em volta de toda a carreira. Bem, aqui, com a carreira do vermelho, finalizamos a nossa flor cautre, em formato triangular. Eu espero que vocês tenham gostado, usem a imaginação de vocês pra criar agora peças variadas, unindo o nosso motivo triangular. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo em gostei, dar um joinha para a professora Simone, e de se inscrever no meu canal do YouTube, pra receber gratuitamente no seu e-mail, todas as aulas que gravam. E até o nosso próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau.